Fala galera, Big Horse aqui de novo. Hoje o pedalzão é em Baipendi. A gente vai fazer Itaúna e olha aí que da hora. Galera do Distimido toda aí. Bora lá mostrar esse rolê em Baipendi, Cachoeira do Itaúna. Olha essa galera do Distimido. Bora lá. Isso aí galera, finalizando aqui. Terceiro morrinho chato, Morro dos Pereira. Daqui a pouco a gente vira para Itaúna. Olha lá o visual. Aí mãe, Morro dos Pereira. Falei para a senhora que tinha o nosso morro. Tá aí, ó. É duro, hein? Ó, vem lá de baixo e vira aqui. O amigo, ó. Gabriel Meikilo. Já tá lá na frente, tá destrenado. Chegou na subida. Tchau. Bora esperar a galera. Vamos juntar. E ali na frente a gente vai virar para Itaúna. Daqui a pouco mostro essa bifurcação que é uma bifurcação importante do pedal. Beleza? Morro dos Pereira. Aqui galera, a bifurcação importante. Direita, vargem. Esquerda aqui, cachoeira Itaúna. Vamos ver a corrente. Corrente caindo. Tá na hora de trocar. Daqui, gente. Bora patrocinar a Shimano. Bairrinho do São Pedro ali na esquerda. A gente saiu de Itaúna. Não fomos na cachoeira. E agora, sentido o céu do Gamarra, a gente vai virar para o espraiado. Bora lá. Daqui a pouco tem uma bifurcação ali para a esquerda. E... Voltar lá pelo espraiado. Espraiado. Aí galera. Gabriel já está ali esperando. Galera toda aqui chegando. Sai do bairro São Pedro para virar para o Gamarra. Tem um morrinho brabo aqui. Bora, vamos esperar, né? Jamais. Está vindo aí. Fala tu. Já está vindo. A gente vai esperar. Para descer. Está vindo aí, Gabriel e Gragára. Olha, que morrinho doído. Mas acho que agora alivia. Não tem mais nenhum no dia que é nessa intensidade. Vou pegar uma sombra aqui. Enfim. Muito obrigado. Me dá. Você já fez o ano. Não. 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 E aí. E aí. Boa! Olha aí galera, dá o Rio, São Pedro, sentido espraiado Vou mostrar a cachoeira aqui pra vocês Olha ela aí, espraiado do Gamarra, que bonito Não vai dar tempo da gente dar um mergulho, mas registrando aí pra galera ver Adi E aí 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 Cuidado! Vamos lá! Nossa Senhora! Que isso, velho! Final do rolê Itaúna, espraiado do Gamar, tá aí chegando! Valeu, valeu! Valeu galera! Valeu, até a próxima galera! Valeu!